Vai começar o forró do Rihanna, galera! Chegou a bandinha redira, você não vai tocar forró! Aumenta aí, Genil Mix! E aí, pessoal? Vim mostrar aqui o projeto finalizado já, né? Aquele Bob Baixo Curso, como eu montei aí nos stories aí do YouTube. E assim, finalizado o projeto, qualquer material que eu postei na foto, né? Esses dois, eu já estou falando isso aqui da Chute, né? Dessa marca aí, dois tuintes em Bravox. Aqui embaixo. A gente teve aqui, ó, o subwoofer da Bomba. Esse aqui é o de 300 RMS, certo? A diferença de preço aí do Pro de 200 é pouco, então eu estou botando o 300 RMS. E aqui na parte de trás, vou virar aqui para vocês verem. Na parte de trás, a gente entrou para botar uma placa. Essas placas de áudio aí, você vai encontrar facilmente aí no Mercado Livre. Na descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um orçamento que eu fiz aí, né? Que eu disse que ele é um Bob de Baixo Custo, dá para você fazer com menos de mil reais. E assim, eu procurei no Mercado Livre, alguns links, claro, mais baratos, né? Para poder você fazer um Bob desse aqui, que ele saia mais ou menos nesse valor. Ele tem aqui uma fonte de 30 amperes e um módulo da banda, um banda 400.4, certo? De 400 RMS. E assim, essas fontes de 30 importadas, já foram testadas aí em vários outros canais, já fizeram o teste delas. Inclusive, a gente vai fazer também esse teste, posteriormente. E essa fonte de 30 amperes, ela suporta justamente os 400 watts. Os 400 watts que a gente precisa para o módulo. Então, assim, não vai ser aquele som que vai estar desligando por falta de energia nem nada disso. E vai ser um som completo, né? Que a gente vai ter um grave aqui embaixo, que, por sinal, ficou muito bom. E vai ter aqui a parte de médio e a parte de agudo vai ser atendida pelos circuitos. Então, assim, foi um projeto bom, um projeto que ficou barato e que atendeu, assim, as expectativas até além do que a gente esperava, né? Ficou muito bom o projeto. Ficou bem em plano. A gente depois, aí, posteriormente, a gente vai postar aí uma foto aí nos stories do YouTube da resposta desse Bob aqui, né? Fazer a resposta dele, ver a resposta de frequência como é que ficou, se ficou com alguma deficiência em alguma frequência que provavelmente vai ter ficado, né? Que ele não conta com drive fenórico, essas coisas. O que dá aquela qualidade ainda mais, né? no sistema de som. Mas, assim, ficou muito bom mesmo, surpreendente o som dessa caixinha e ficou uma coisa, um preço acessível, né? O pessoal sempre pergunta, eu quero montar um Bob com menos de mil reais, eu quero montar um Bob com mil reais, com isso, com aquilo. Assim, é até uma dica que eu vou trazer em vídeos posteriores aí. Para você saber o que é que você... Primeiro, para você ver o que é que você quer no som, você tem que saber o que é que você... Qual é a sua necessidade. Se sua necessidade é um som interno, se sua necessidade é um som externo, você gosta de sentar num lugar e abrir a mala, se sua necessidade é um som residencial ou uma caixa Bob, ou alguma coisa assim. Você tem que primeiro saber o que é que você pretende. É claro que eu não vou pegar um som desse aqui e levar para uma multidão e botar ele para jogar, porque vai ser... Eu vou ter que usar ele direto no máximo para poder conseguir ouvir e vai ficar queimando, né? Vai acabar queimando o sistema. Então, assim, a gente tem que saber o que é que a gente está fazendo e para qual uso a gente tem que utilizar o projeto. Um projeto desse aqui é uma caixa Bob, projeto residencial, dá para você conectar com a sua televisão, dá para você conectar com o celular, porque essa plaquinha, ela é Bluetooth, né? Essa placa, ela é Bluetooth. USB, cartão de memória e ainda tem alguma entrada auxiliar, certo? Que é por trás, entendeu? Eu vou ver na foto e ainda não vi. Então, assim, é um sistema muito bom para você levar para um barzinho, para você levar para uma casa de um amigo, para você utilizar na sua casa, mas a gente tem que saber o que é que a gente está fazendo com o sistema de som. Então, você vê a sua necessidade e a gente trabalha em cima da sua necessidade. Entendeu? Mas para mostrar a caixinha, esses assuntos aí, a gente deixa para depois. Está aí, finalizada. E vamos botar ela para tocar e para receber, né? O pessoal aí perguntou aí muito por que a gente optou em botar uma placa de álbum, né? Essas placas aí estão ficando bem famosas aí. A galera da Infiniti Sum aí está usando muito. Por que a gente optou em botar ela e não toca CD? Hoje em dia, com o AutoRide, né? Atualmente, o valor de um AutoRide no toca CD, de qualidade, né? Está muito alto. Quer dizer, está para cima aí de R$200,00. O mais simples possível. Aquele que não pega controle remoto, aquele que não pega Bluetooth. Praticamente, só pega cartão, auxiliar e FM. Pronto. Essas três opções. Você tem, você paga mais de R$200,00. Uma placa dessa daqui, você vai pagar aí... Tem uma variação que deve ter vários modelos, mas você vai pagar de R$50,00 a R$100,00, por exemplo. Uma placa que ela tem entrada auxiliar, entrada Bluetooth, tem rádio, pega cartão de memória. Então, assim, os benefícios dessa placa aqui está saindo bem melhor do que comprar um AutoRide, um toca CD de marca, uma marca boa aí, né? E, assim, eu me surpreendi baixando com a qualidade do óleo que ela emite, né? Que ela lançou para o módulo. Ficou muito bom, não teve distorção, não teve perca. Eu não senti perca de nada por ter optado de botar uma placa em vez de um AutoRide, um toca CD. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí